Oi gente, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Nós estamos bem, graças a Deus, começando mais um vídeo aqui pro canal, um vídeo muito abençoado, espero que vocês gostem, já deixa aquele like de vocês abençoado, um comentário, ajuda a compartilhar, nos acompanhe lá no nosso Instagram, arrobajoseli.vidanaroça, vocês são todos bem-vindos, como que vocês estão? Nós estamos 100%, graças a Deus, tudo na paz, e vamos mostrar pra vocês aí, nosso dia de hoje aqui, a gente comprou, aqui esse porco tá uma benção, gente, olha lá, a gente comprou um milhozinho, fez uma pamonhinha, bem pouquinha, só pra gente matar a vontade mesmo, e vamos mostrar tudinho aqui pra vocês, o que a gente vai aprontar aqui hoje, vamos, vamos, quero vocês aqui comigo, sejam todos bem-vindos pra mais um vídeo, e vamos que vamos, gente, deixa eu mostrar uma coisa aqui pra vocês, você não matou ele, você vai matar, é aqui, eu achei que o bicho tava vindo, era morto, o que você vai fazer com esse porco, gente, olha aí pra vocês aí, vamos que vamos, aí, a faca, Zé Augusto, rapaz a porca, por favor, rapaz a porca, rapaz a porca, gente, aí, o carninho já tinha matado o porco, e aí ele tava limpando, né, rapando aí, todo esse cabelo aí do porco, esse pelo, pra poder ficar bem limpinho, pra gente poder colocar um açuando no fogo, pra poder fritar, fazer um almoço, e aí, né, eu vou ter que acelerar o vídeo, porque vai ficar longo, pessoal, e esse eu não vou fazer de duas etapas, então, vamos lá ver com a gente. Pessoal, aqui agora a gente tá fazendo a última finalização, sapecando bem o porco, pra poder ficar fácil, né, de tirar a pele, pra separar a pele da manteiga, do toicinho do porco, então, o carninho gosta de deixar ele bem douradinho, pra poder ficar bem facinho da gente poder tirar, e por higiene também, né, pra ficar bem limpinho, bem branquinho, vocês vão ver aí o tanto que ele vai ficar branquinho na hora que for jogar água aí. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Pessoal, agora ele vem jogando a água aí, pra poder rapar com a faca, e daí vocês vão ver aí como que ele faz pra pele ficar bem branquinha. ó, você é doida, né, meu Deus, quer lavar o ouvido do seu pai, é? É, ó, a bocaba acabou de falar pra jogar devagar? É, devagar, vai de pico, né, meu Deus. Ai, meu Deus. Gente, é assim mesmo, é assim mesmo, ó. Ele queria lavar essa cabeça Bom gente, aqui a gente já está descarniando Para poder colocar no No fogão Para fritar Aqui a sua Pernil ali Costelinha Vamos colocar ali no fogão Gente, eu vou começar aqui agora Fazer um frango O jeito que a gente faz o frango Repercutiu muito lá no Instagram Então agora eu vou fazer aqui Passo a passo Como que a gente faz aqui o nosso frango Caipira aqui na roça Aí o fogão aqui já está ligado Eu gosto desse tanto de manteiga Porque eu gosto de fritar o frango bem fritinho E aí Eu não coloco O tempero no frango agora Eu coloco só um pouquinho de sal E ponho o frango para fritar Depois, na hora que eu coloco a água Para fazer o molho Que eu coloco os temperos Então vamos lá Gente, eu estou com sal aqui Eu jogo só um pouco de sal Porque na hora que a gente frita O tempero sai do frango Então por isso que eu coloco o tempero depois Quando a gente vai pôr o molho E aí aqui agora eu vou fritando Nem que eu frito de duas em duas vezes Porque como não vai caber tudo o frango aqui A gente vai fritando de duas em duas vezes Olha aqui gente O frango está começando a pegar a cor Aí o que a gente faz Joga um pouquinho de água Porque daí o que acontece Ele vai criar uma crosta lá no fundo da panela Que vai dar aquela cor Marrom Porque olha Quanto mais fritinho ele vai ficando Mais bonito vai ficar na cor dele E aqui a gente vai deixando fritar Aqui a gente gosta dele bem fritinho A gente não gosta daquele frango branco Cru não É frito E aí No processo de fritar aqui Aí aqui tem uma mandioca também Já vou pôr pressão E é isso aí Gente olha aqui pra vocês Isso aqui já é a última remessa pra fritar Agora a gente vai tirar O frango daqui Tirar a manteiga da panela E colocar água pra poder fazer o molho E aí Se não tem mais... Se não tem mais... Se não tem mais... Com licença... Olha... É amor... É uma tarefa na velada, amor Eu não gosto de ver que a gente não gosta mais É... Quando a gente está conectando assim É mesmo no iPad Aí aqui... Agora a gente tira essa manteiga aqui Toda a manteiga a gente tira, ó Mãe, quer que eu ligue a máquina lá? Aí eu boto a panela pro fogo E boto o frango todinho pra panela E boto o frango todinho pra panela Aqui, ó Gente, aqui, ó Coloca a cebola Tá bom? Só nos pega os grandão da sua mãe Porque se não depois é a parte menor Aí a gente dobra um pouquinho a cebola Aqui, ó E aí eu boto o frango Eu boto o frango Eu boto o frango Na panela, ó E aí Mas a gente pôs errado a mãe Que ele tá balado Ele tá chumendo muito Brinca pra ele E aí E aí, o Raul É, porque ele tá comendo muito Agora eu vou pôr a água, ó. Agora eu coloquei a água e vou colocar os temperos. Gente, agora eu tô aqui com a carne de porco, ó. Já tá temperada. Vamos tacar ela aqui dentro dessa panela, ó. Aqui na panela de trás tá o frango, ó. Vai lá pra vocês verem. Aqui, ó, gente. Eu coloquei água, né, no frango pra fazer o molho. E ele é bem novinho, então ele já tá praticamente cozido. Aí eu vou vim com... O cheiro verde. Vou mais uma tampadinha aqui pra poder dar uma abafada e daqui a pouco tá pronto. Olha, gente. Tem mandioca, nosso almocinho de hoje, ó. Uma verdurinha, que é quiabo com abóbora. Um arroz. Ali atrás tem o feijão, ó. Isso aqui é uma carne de porco. Um angu de milho, hein. Eita. Famoso francaipira. Isso aqui é o nosso almoço. Isso aqui é um toicinho. Que eu tô fritando aqui. Com certeza que o povo ali vai comer o torresmo, ó. Mostrar o tempo aqui pra vocês como é que tá hoje, ó. Não choveu ontem e também hoje não choveu. Cabeça mesmo. Ó, gente. Nós tá aqui fazendo muitas, muitas, muitas pamonhas. Com 60 espigas de milho. Milhares de pamonhas. O patrão tá ali cortando o milho, ó. E aí nós vamos fazer muitas, muitas pamonhas. Nós matamos o porquinho. Não, tipo, ó. Fala aí. Aqui não tem nada, não. Nós matamos o porquinho. Nós só esqueceu de fazer a linguiça caipira. Pra fazer com as pamonhas. Mas vai dar certo. Vai dar certo. Olha aqui pra vocês verem as espigas. Tanto que tá granadona, ó. Aqui dá umas pamonhas saradas, viu? Tá, porque que eu quero fazer? Todo mundo trabalhando, ó. É isso aí. E agora, gente, a gente tá passando o milho na raladeira. Pra poder fazer umas pamonhas. Pra virar umas pai aqui. Mandioquinha aqui, pra fazer um mané pelado. Tá boa ainda, não tá? Aproveitar, se deixar mais tempo, aproveita, não. Aproveitar o truque do... E ela não cozinha, né? Por quê? É, porque essa padeira não é da peste. Não, esse tem um... Não, olha. Não vai deixar para a mulher. Vamos fazer a... Vamos fazer a aula ali. Vamos fazer a bebê ali. Eu não quero nem trazer pra vir fazer, a Carla. Olha a coisa assim. Nem pra vir fazer, quer trazer a linha. Isso aí. Colocou manteiga de porco aqui, gente. só pra poder já fazer essas palmoinhas vai dar pouquinho, mas vai dar pra amar com a vontade o que faz? o maior parte do carro aqui mesmo o que eu faço? sabião? o que eu faço? o que eu faço? eu tenho uma boa bicha de novo que chega ali é manteiga é manteiga de porco põe o cheiro vem aqui olha o cheiro essa é vergonheta sabe do jeito que eu gosto? meia hora que tá quentinho você põe uma margarina pega a lima lá que a garinha fica bom pega a lima lá deixa eu passar um fio nele não, põe a minha rola aqui leva lá, você perde aí de novo você já levou a rola, perdeu a rola já parquei já parquei mas você vai fazer linhada? linhada então já tem que depositar a chumbada é, dá pra pôr aqui, ó sai aqui não, gatinho entra entra, rapaz entra tá mais de boato chumbada aqui, rapaz não tem chumbada, ué não tem chumbada vai pôr uma porta? vai dar chumbada e aí gente, se tivesse um meio pra fazer mesmo espalha boa essas aqui, viu vai sobrar a parte vai sobrar a parte você vai ter que separar um bolo já? eu vou guardar esses aqui pode pode me dar uma metade não é do piqui? é já põe a panela gente, uma panela vale 15 reais lá no Rio Verde e aí gente, se tivesse um pouco não sei o que vem eu estou fazendo meu melhor mesmo mesmo eu estou estressado tudo 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 parece é que eu que eu não A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E aí Gente, aqui eu acabei de tirar as pamonhas O foguinho ali é ligado Nosso tempinho aqui, ó Nossa energia aqui voltou E aí acabei de tirar a pamonha aqui do fogo Daqui a pouco vamos abrir aqui pra ver como é que ela ficou por dentro Olha, gente, chegou a hora da gente experimentar aí nossa pamonha Pamonha feita no fogão de lenha, tudo de bom, hein? Vocês gostam? Bacinha, né? Deixa aí nos comentários pra eu saber se vocês gostam Aqui a gente gosta da de doce com bastante queijo E da de sal com linguiça e bastante queijo Só que a gente fez essas aí de última hora E a gente não comprou a linguiça e nem tinha linguiça aí caseira mesmo, né? Linguiçinha de porco Mas tá aí a pamonha, ficou uma delícia Gente, aí a gente não sabe sentar na cadeira e ficar quieta, né? Aí o que a gente vai fazer aqui? Um doce de goiaba Olha aí pra vocês aí O foguinho já tá ligado no doze Ó o tempo Levei uma chuva daqui a pouco Amara que a gente não fica sem energia Esperar o docinho aqui ficar pronto Olha, gente, como é que tá ficando nosso doce Olha Vai demorar um tiquinho Pra ele ainda ficar pronto Nós estamos aqui na função de mexer Pra ele poder derreter bastante Mas também se ficar com um pedaço não tem problema não Já caiu uma chuvinha aqui hoje Bem abençoada Calminha Ó o Chicão tá aqui e grita lá fora A gente começa a mexer, ele começa a despedaçar Olha pessoal, nosso doce aqui já tá quase no ponto Betovo lá de fora Betovo, vem Ai, ai Ó o tanque ficou com a cor bonita Pena que eu não sou muito enxergada nem doce Mas nós faz assim mesmo Deixa ele terminar dar mais uma apurada aqui pra mim Tirar daqui e deixar esfriar pra mim pôr numa travessa Num pote E o bom é que ele ficou com um pedacinho Acredito que deve estar gostoso Não é comida não, Betovo Olha gente, o doce Ficou pronto Gente, ó, tô acabando de comer minha pamonhinha aqui, ó Ficou muito boa Ó a chuvinha Chuvinha caindo Gente, o tempinho aqui deu uma trégua Saí aqui de fora pra mim olhar aqui as coisas E já tô encerrando o vídeo Deus abençoe a vida de vocês Obrigada por ter ficado conosco até aqui Já deixa aquele like abençoado Se inscreva no canal pra você que não é inscrito E Deus abençoe aí a vida de vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Da nossa rotina Da nossa trabalheira aí E obrigada por continuar aqui conosco Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau